E aí galera, Alexandre Labs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise E meus amigos, a gente chegou nos 6 estrelas aqui do rank elevado Porém hoje vamos estar fazendo um Basarius que ainda é 5 estrelas Motivo da gente fazer o Basarius é porque todos os monstros novos que a gente enfrenta Abre novas possibilidades no ferreiro e também abre novas possibilidades de joias também Para você estar fazendo não só armadura como joias para você craftar Beleza? Então é importante enfrentar todos eles A gente vai fazer o limpa, pelo menos da quest única de cada monstro Quando tiver monstros duplos, triplos, de repente vem com um vídeo extra para a nossa série Beleza? Então esse vai ser o vídeo de hoje Lembro vocês que gostam de assistir lives, nossas lives rolam lá na Twitch É só seguir LipsTV se você quiser acompanhar meus outros canais Tem o link aí com todas as redes sociais na descrição Se quiser colar junto nosso Discord e a galera está se juntando por lá Beleza? Dito isso então, bora para a batalha? Vou só pegar uma refeição aqui e a gente vai partir para enfrentar o Basarius agora do rank elevado Deixa eu mudar aqui Ele está no... Estava olhando uma coisa na caixa de itens Tem que ficar mudando de posição toda hora Posto avançado 2 Já tem vídeo aí no nosso canal mostrando todos os postos avançados, tá? Bastante útil, ajuda muito Eu achei que ele tinha me visto, não viu não Gritou de novo, mano Olha a força do grito desse cara Corre, corre, corre Ué, a bomba não parou ele? Que estranho Mano, esses Renoplus ajudando o cara, velho Porra, Renoplus Caralho Ai, mano Que raiva desse bicho, velho Você está doido Toma Para ficar esperto Gritou de novo, né? Tá bom, velho Grita aí Grita aí, vai Grita aí Filho da mãe Conseguiram me irritar, velho Renoplus e esse bicho Gritando Foi tão louco, mano Volta aqui, mano Você só se faz de lento, né? De lento você não tem De bobo você não tem nada, né? De bobo você não tem nada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Coloca, coloca Filho da mãe Ah, logo agora acaba a carga do meu escudo Você está de zoa Comigo, mano Tudo acontecendo Para dar errado nessa quest Não é possível Folgado Ainda vai sair Olha É um folgado mesmo, velho Caracas Conseguiu Conseguiu me irritar, mano Cadê tu? Toma na cara Eu achei que ele ia gritar Eu achei que ele ia gritar Olha O grito do cara Para o meu ataque No meio Rouba mais, mano Tome Tome nessa barrigona sua Vai ficar Ah, acabou a carga do escudo na hora Show o jogo Valeu Mesmo defendendo Ele acerta o segundo hit Seu puto Tome isso aqui na sua cara Tome 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 Ele volta de ré, velho Caralho É um filho da mãe mesmo, né Olha lá Querendo me colocar para dormir, mano Que isso? Caiu? Dá para cair? Isso é lento? Toma Na barriga Tome Ué, ele caiu, mano Pensei que ele estava atacando Não vai dar Deu 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 sim Tome Cai Caiu Tô descontando Tô descontando, mano A raiva que tu me fez passar Vai gritar, né? Eu acho que ele está Ixi O escudo se carregou Não vai dar tempo Correu, correu, correu Correu Para onde ele foi? Para cá, né? Hum Achei que ele ia gritar Errei Não vai dar tempo Ferrou Errei, né? Também Tá cansada, hein? Tá cansadinho? Que dó Cai Que dó, hein? Só que não Não vai dar tempo Tome 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 Ah, você tá de sacanagem Comigo Tome Você não vai em lugar nenhum Não Tome 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 fulinchou ele bem na hora não vai dar tempo errou ele para o ataque dele vai vai pegou caramba mesmo na defesa ali ainda cai ai lá vem ele cai caiu danado tome grita vai grita cai ai sai 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 cai 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 uuuh moleque no ultimo segundo nossa senhora GG boy GG lixo chato no inicio você me fez passar raiva mas depois você tomou também ta devidamente caçado mostrar aqui ixi não deu tempo rapaz que raiva que eu fiquei esses bichos caramba carapaça de basario espleura incisivo de monstro trombone de toxina 12 minutos 56 mais ou menos essa média que está aos tempos do rank elevado né aqui os equipamentos tá então eu estou usando a derrubada giratória é elmo de quesu renopulos que dá artilharia quesu escalda quais são as nossas skills do momento ela é uma cb de água porém ela é de impacto então é mais voltada para dar aquela descarga de frascos ok eu coloquei 3 níveis de ataque de água mas porque eu não estou tendo com o que preencher os adornos mesmo então eu acho que pelo menos no golpe físico que a gente dá ali já ajuda um pouquinho né ladrão de vigor para já ajudar também para deixar o bicho mais cansado artilharia nível 3 já que ela recebe de impacto aumenta regeneração 3 foco nível 2 atordoante nível 2 resistência atordoamento e refeição grátis é o que dá para pôr com os adornos que eu tenho no momento tá pessoal basicamente deixa eu ver se dá para mostrar os adornos que tem cada um reforço de defesa não deixa eu ver aqui se dá para mostrar os adornos que cada equipamento tem eu acho que para mostrar só no só aqui em adornos mesmo aqui ó joia do rodeio joia de drenagem joia de drenagem duas vezes joia de saciedade joia do riacho joia do riacho duas vezes basicamente é isso por enquanto né a gente ainda começou a farmar joias né ó abriu uma tal de remobra aqui exploração de fraqueza alimento crítico reforço crítico mano ó finalmente reforço crítico aparecendo dando as caras bazares ó carregar munição isso é bom para cb né aumenta velocidade recarga de ah não calma aí capacidade de carga da lançar e aumento frasco da lan na dino é isso mesmo bloqueio nível 1 carregar munição essa peça excelente para charge blade ó e isso aqui já é muito bom para lançar mano né afiação rápida e tal carregar munição então basta duas peças aqui ó essas duas peças aqui para mim vai ser ideais né eu tenho que fazer a outra só que eu estou sem grana então é isso meus amigos esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí não esquece de deixar uma avaliação like se não gostou um comentário para fortalecer se puder recomendar para outros amigos que jogam agradeço demais se você é novo convite para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sininho do youtube então é isso vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e see ya